DJ Rabón, DJ Rabón, impressionante Chão não se chama de chão da área Na sequência do DJ Rabón Com a pente das tronhas Com a pente das tronhas Porfa, lembra-me, não, eu nem me engano Poco o luto, Ludo, Ludo Poco o pago dentre as pernas Seu gol, que é show E vaccinato, não, eu nem me engano O seu papel DG Chamei aí Dindamou, Dindamou I don't want to lose Uh, 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 cantei Qualidade aqui, ó Qualidade Qualidade É finadíssima O show é aqui, com o peso do reggae O show é com a FZO7 DJ, amor Impressionante Você está porra Nada tá certo Você é do DJ, amor MJ Mega FZO7 O peso do reggae O peso do reggae Even when I know I can't live I can't live with those feelings Chega com a FZO7 First when I remember And I never wanted to live O show é Comando de bem, camando Comandante das pedras É show 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 É show É show É show É show Com a FZO7 Com a FZO7 Ramon e Alessandro Mandando ver Nesse climaço de qualidade Com a FZO7 Arrebentando hoje Na área de nova conquista Mega FZO7 Mega FZO7 O peso do reggae O peso do reggae O peso do reggae Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Ramon DJ Ramon O cantante das pedras DJ Ramon DJ Ramon Impressionante Canta Dona Mary O Voice Primavera Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Ramon DJ Ramon O cantante das pedras DJ Ramon DJ Ramon DJ Ramon Impressionante 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 Voz incomparável Dona Mary Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Ramon DJ Ramon O cantante das pedras Escutando Vim Mães Dino Não A Não Pense É É É Sim Eu All about the love that you can't be Let go, let live Let's dance, let's go All about the love that you can't be All about the love that you can't be Let go, let live, let's dance, let's go DJ Ramon, DJ Ramon, DJ Ramon Impressionante, impressionante It's the sky, some place will fall But you have to get to get Some people say, you winter You winter, you winter, you winter You winter, you winter, you winter You winter, you winter, you winter DJ Ramon, DJ Ramon, DJ Ramon You winter, you winter, you summer, you winter Chega, vem pra cá Você é o chão, pai, eu sou o seu filho Você está com o dinheiro da sequência E aí, Ramon, e aí, Ramon E aí, Ramon E aí, Ramon E aí, Ramon O pai é do show, é qual é o seu sete? No limaço de qualidade em Nova Conquista A turma hoje, tem a turma aí no canal Marcos HD A turma do canal do Youtube aí, registrando tudo A turma amanhã pode ir lá no canal Marcos HD Se inscrever e assistir muitos vídeos de qualidade Com a marca do canal Marcos HD Amanhã pode ir lá, gente, vai lá, bacana Vai lá, repara, bacana Repara o original no canal do Marcos HD Só vídeo de qualidade Como é o chegado, Marcos